Olá, segundo ano! E aí, como estão, meus queridos? Vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem? Bom, agora nós vamos continuar falando também sobre a questão do tempo, certo? Do nosso tempo. Só que na última aula nós fizemos um apanhado histórico, como é que os instrumentos da medida de tempo foram evoluindo, como é que surgiu o relógio, como é que esse relógio evoluiu até chegar no modelo de relógio que nós usamos hoje. E hoje nós vamos ver realmente a questão da rotina. Como é que a gente vai organizar a rotina? Já que nós sabemos que temos esses instrumentos e que eles servem para nos ajudar a organizar a nossa rotina. Como é que a gente organiza, então, para essa rotina? Vamos lá? Então, olha só, como é que você tem organizado o seu tempo? Olha lá, essa criança da ilustração, ela organiza o tempo dela conforme as atividades diárias que ela tem para fazer. Então, olha lá as atividades dela, estudar, tem o momento dela se alimentar, tem o momento dela brincar, tem o momento que ela dorme, que todo mundo precisa descansar, certo? Então, vamos lá? E como é que eu posso organizar o tempo? Então, existem maneiras de nós organizarmos a nossa rotina. Um dos instrumentos que nós podemos utilizar para organizar a rotina é uma agenda, certo? As pessoas costumam utilizar a agenda. Essa agenda, ela pode ser uma agenda que nós chamamos de agenda física, que é o caderninho, ou também pode ser uma agenda digital. Essa agenda digital nós podemos encontrar tanto no celular como no computador, certo? Então, aqui nós temos um modelo, certo? Primeiro, do lado esquerdo da sua tela, temos aí um modelo que é da agenda digital, é uma agenda do computador, tá bom? Então, ela vem com as datas e ali você pode adicionar a tarefa com o horário, certo? Então, no dia, ali está marcando, por exemplo, dia 8 de fevereiro. Então, no dia 8 de fevereiro, por exemplo, às 15 horas, eu tenho que ir para o médico. É um exemplo, certo? E aí, no celular, por exemplo, quando nós fazemos isso, a gente cadastra ali uma atividade e coloca um horário, o celular desperta, né? Para lembrar dessa atividade. Na agenda física, ou no caderninho, quando nós anotamos, né? A gente precisa estar olhando a agenda todo dia, certo? Então, a agenda nós anotamos, por exemplo, a gente abre lá na página do dia 8 de fevereiro e coloca lá, médico às 15 horas. Mas aí, a gente tem que lembrar de todo dia olhar a nossa agenda, certo? Porque como é uma agenda de papel, não tem alarme, não é verdade? E como é que eu preencho uma agenda, certo? Eu trouxe essa imagem, geralmente quem usa mais agenda, né? São os adultos, né? Esse tipo de agenda para anotar compromissos. Mas eu trouxe para vocês conhecerem o que é uma agenda, como é que se preenche uma agenda. Então, aqui nós temos uma imagem de uma agenda aberta. E aí, a gente vê que a agenda tem alguns elementos, não é verdade? Então, por exemplo, ali, a agenda vem com a data, o dia da semana, e aí nós anotamos a atividade e o horário. Então, nessa imagem, por exemplo, nós temos ali, olha, 9 de janeiro, que é um sábado. Então, é só ali no dia 9 de janeiro a gente anotar a atividade e o horário dessa atividade. Então, por exemplo, pode anotar ali, vamos dizer que nesse dia você vai ao supermercado. Então, você vai anotar ali, no dia 9 de janeiro, que é um sábado, vamos dizer, às 8 da manhã. Vou ao supermercado. Agora, como eu já falei antes, tem que sempre lembrar de olhar a agenda, certo? Por que é importante a gente organizar, definir um horário para cada atividade? Para a gente não colocar atividade no mesmo horário. Imagine se eu coloco uma atividade no horário que eu estou trabalhando. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que nesse horário eu já tenho um compromisso. Não é verdade? Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar em um horário que seja um horário que eu estou livre. É por isso que eu me organizo com uma agenda, certo? Agora, vocês, no caso de vocês, vocês vão se organizar com a agenda escolar. Não é verdade? A grande maioria de vocês tem a agenda escolar. Essa agenda escolar também serve para vocês se organizarem. Mas o que eu vou organizar com essa agenda escolar? As atividades que vocês vão fazer em casa. Não é verdade? A Pró não coloca lá no quadro. Olha lá. Vocês também podem chamar de diário, né? Como tem escrito ali, meu diário. É a mesma coisa. Na verdade, a agenda escolar, o diário escolar é a mesma coisa. Então, geralmente, as agendas escolares, elas já vêm também com a data, o dia da semana. E aí vocês colocam só a atividade que tem para fazer em casa. Existem agendas também que não vem com a data, que vocês precisam preencher a data, o dia da semana. É por isso que a Pró sempre coloca lá no quadro, né? O dia, a data e a atividade. Não é verdade? E aí, agora? Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Quais são os dias da semana que vocês têm ido para a escola? Então, nós sabemos, né? Que as nossas aulas acontecem sempre de segunda a sexta-feira. E nós temos uma atividade no sábado que não é uma atividade presencial na escola, mas que é uma atividade que nós precisamos realizar. Que é uma atividade importante para a nossa aprendizagem. Certo? E quais dias você assiste aula em casa? Nós sabemos que nesse modelo híbrido, vocês têm um dia que assistem aula em casa. Só que, no caso, nós estamos fazendo como? Uma semana vocês vão para casa, ficam em casa e na outra semana vocês assistem aula na escola. Não é verdade? E tem o sábado que vocês fazem já atividade em casa. Então, é o dia que vocês fazem mesmo a atividade em casa. Certo? E no seu domingo, que é um dia que vocês não vão para a escola, que não têm atividade para fazer. O que vocês têm feito no domingo? É o dia que nós usamos para descansar, para passear, não é verdade? Nesse período de pandemia, tem que ver os cuidados aí durante os passeios. Se precisar sair, tem que ser com cuidado, lembrar, né, turma? De manter o distanciamento social, lembrar de usar máscara, né? Lavar sempre a mão. Se não conseguir lavar a mão com água e sabão, utilizar o álcool em gel. Lembrar de não compartilhar objetos, né, com outras pessoas. Principalmente quando são pessoas que nós não conhecemos, que não são da nossa família. Enfim. Mas, de qualquer forma, o domingo é o dia que nós temos para descansar, para passear um pouco. O que você faz no seu domingo? Eu, por exemplo, uso o domingo para descansar bastante, né, porque a rotina durante a semana já é uma rotina bem cansativa, bem pesada. Na verdade, eu uso o domingo para sair um pouco, se precisar, ir no supermercado, fazer compras, né? Então, o domingo é o dia que nós não temos atividades escolares. E quais atividades vocês realizam durante o dia? Então, existem atividades que nós realizamos durante o dia e existem atividades que nós realizamos em outros horários durante a noite, certo? Então, durante o dia, geralmente o que nós fazemos são as atividades de ir para a escola, né? Os adultos, geralmente, nesse horário vão trabalhar. Por que eu digo geralmente? Porque existem adultos que não trabalham durante o dia, que trabalham durante a noite, descansam durante o dia, né? Por exemplo, os médicos. Os médicos, eles podem trabalhar tanto durante o dia como durante a noite, né? Depende do horário do plantão, principalmente o médico que trabalha nas emergências, né? Que tem que ficar lá de plantão para ajudar aquelas pessoas que não estão se sentindo bem, né? Porque qualquer pessoa pode se sentir mal durante a noite, durante a madrugada e aí precisa de médico, precisa de enfermeiro, né? Enfim, as pessoas que trabalham no hospital de modo geral, médicos, enfermeiros, maqueiros, recepcionistas, porteiros, essas pessoas, geralmente, né? Também trabalham durante a noite e descansam durante o dia, não é verdade? Existem médicos também que trabalham durante o dia, médicos, por exemplo, que trabalham em clínicas, ou enfermeiros, ou recepcionistas, que trabalham em clínica, que abre de manhã e fecha, né? No finalzinho da tarde e aí eles descansam durante a noite, certo? Fora da área de saúde existem outros profissionais, por exemplo, segurança, segurança de banco, segurança de escola, enfim, segurança de restaurante. Tem restaurante que funciona até muito tarde, muitas vezes até a madrugada. E aí essas pessoas precisam trabalhar, né? Nesse horário. Garçom, né? Garçom que trabalha de noite. Muitas vezes o papai e a mamãe chegam em casa, né? Depois das 18 horas, às vezes 7 da noite já tá em casa com você, descansando. Mas tem gente trabalhando nesse horário, não é verdade? Mas de qualquer maneira existem também atividades que nós só podemos realizar durante o dia, porque muitas vezes o local fecha, não é? Então, por exemplo, existem supermercados que nós não podemos ir durante a noite, porque ele não funciona de noite. Ele só funciona durante o dia, não é verdade? Então, a escola, vocês que são segundo ano, né? Só podem ir para a escola durante o dia, ou de manhã, ou de tarde. Ô, Pró, mas não existe escola que funciona de noite? Existe escola que funciona de noite, mas não com o segundo ano, não é verdade? Aí já são escola para adultos ou para jovens, mas para vocês que ainda são menores do segundo ano, só existe aula durante o dia, certo? E durante a noite, também, né? Existem atividades que são realizadas durante a noite. Então, por exemplo, como nós acabamos de falar, a escola de educação de jovens e adultos, né? Que estão ainda estudando, só funcionam durante a noite. Então, durante o dia, essas pessoas podem estudar em casa, mas para ir para a escola, só à noite. Não é verdade? Existem, como a gente já viu, profissionais que precisam trabalhar à noite. E existem as pessoas que descansam durante a noite, como é o caso, né? De vocês que já estudaram durante o dia e vão descansar à noite, né? O meu caso também, que só trabalha durante o dia, de noite eu descanso. Então, existem atividades, né? Que são realizadas durante o dia e atividades que são realizadas durante a noite. E aí, eu quero propor o que a vocês? Que vocês organizem a sua rotina, certo? Pode ser numa folha de caderno que vocês têm, ou numa folha de ofício. Pode ser no papel que vocês tiverem em casa, tá bom? E vocês também podem estar fazendo uma cartolina, se quiserem. Por quê? Para ajudar vocês a se organizarem nesse início de ano ativo, certo? E aí, vocês vão anotar as suas atividades diárias e os horários de realização das suas atividades, tá? Eu trouxe ali um exemplo, olha lá. A gente anota ali o dia da semana e a gente anota a atividade que a gente vai fazer, certo? Essa rotina é a minha rotina, tá? E aí, a gente começa ali, ó, no domingo. No domingo é o dia que a gente usa para descansar e para passear, não é verdade? No sábado também. E de segunda a sexta-feira são dias que eu uso para trabalhar, praticar atividade física, que é muito importante para a nossa saúde. E também para estudar. Qual pró mais a senhora estuda? Estudo. Todos nós precisamos estudar, não é verdade? A pró também estuda, não são só vocês, não. Então, pessoal, nós vamos ver agora como foi que a pandemia influenciou na nossa rotina. Pró, como foi que a pandemia influenciou? Enfim, vários profissionais, né, tiveram que mudar alguns hábitos durante a pandemia. E não só os profissionais, não, vocês também, né, crianças, alunos tiveram que mudar alguns hábitos. Como assim, Pró? Nós estávamos acostumados, né, a ir para a escola, né? Nós sempre, quem estuda pela manhã acordava, ia para a escola, né? Ou quem estuda pela tarde acordava, fazia alguma atividade ali pela manhã, não sabia, ia para a escola. Com o aumento dos casos, né, da Covid-19, foi preciso, né, para conter o avanço do vírus, fechar as escolas, né? Nós não podemos ir para a escola, então nós passamos a estudar e a trabalhar em casa. Então, vocês estavam estudando em casa e nós também, né, professores, estávamos, né, trabalhando em casa, atendendo vocês, né, ajudando vocês. No caso dos profissionais de saúde, os profissionais de saúde também precisaram trabalhar mais. Mas eles não trabalharam em casa, né, porque eles precisam trabalhar no hospital, nas clínicas, mas como tinham várias pessoas infectadas, então eles precisaram muitas vezes até trabalhar mais, trabalhar mais tempo. Não é verdade? Outra coisa que alguns profissionais de saúde também precisaram é sair de casa e morar em outros lugares. Por que pró, né, a gente viu isso passar várias vezes na televisão, isso é uma mudança de hábito, porque eles saíam do trabalhinho para a casa deles e alguns precisaram sair de casa e ir para outros lugares, porque muitos profissionais de saúde tinham familiares que eram do grupo de risco, né, ou seja, tinham pais que eram idosos, avós que eram idosos, e como essas pessoas, né, idosos eram, são do grupo de risco, fazem parte do grupo de risco da pandemia, esses profissionais poderiam acontecer o que com eles? Eles poderiam se contaminar e contaminar essas pessoas. Então, para proteger essas pessoas, muitos saíram, deixaram de morar nas suas casas e foram morar em outros lugares, não é verdade? Então, isso é também uma mudança de hábito, hábito, é uma mudança de rotina, eles já não saíam mais do hospital para ir para a casa deles, eles saíam do hospital para ir para outro lugar que eles iam morar durante esse tempo, certo? Outra mudança, as pessoas que fazem parte do grupo de risco da pandemia. Vários profissionais tiveram que ficar trabalhando no chamado home office, o que é isso, pró? Trabalhar em casa, por quê? Para se proteger, porque nós sabemos que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, elas têm uma maior tendência de ter complicações e se pegarem o vírus. Não significa dizer também que todo mundo que é grupo de risco que se pegar vai ter complicação, mas pode acontecer. Então, para prevenir o que era que estava acontecendo, essas pessoas estavam trabalhando em casa, certo? Prestando seus serviços em casa. Então, foram várias pessoas, vários setores, que tiveram que mudar as suas rotinas por conta da pandemia, certo? Agora, vamos pensar nos probleminhas? Olha lá, João faz aulas de natação duas vezes por semana. As aulas começam às 14 horas e terminam às 16. Quantas horas duram as suas aulas? E aí, vamos ver? A gente botou aqui 14, mas nós já vimos, não é verdade? Que a gente vai contar de hora em hora, e aí a gente vai contar se começou 14, com uma hora vai estar em 15 horas, não é verdade? Então, olha lá, 15 horas, 16 horas, a aula durou duas horas, certo? Alice vai para a escola de segunda a sexta-feira. Quantas vezes por semana ela vai para a escola? Olha lá, se ela vai de segunda a sexta-feira, como é que nós podemos contar? Para cada dia que ela for, a gente passou ali um tracinho, né? Vamos ver ali? Então, na segunda-feira ali tem um tracinho, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro e na sexta outro. Então, contando ali os tracinhos, nós temos quantos tracinhos no segundo ano? Vamos ver? Cinco tracinhos. Então, ela foi cinco vezes para a escola durante a semana, certo? Agora, segundo ano, nós vamos ver ali, olha só, um jogo muito legal, que é um jogo da memória da rotina, certo? Então, a primeira mão, eu vou primeiro ensinar a vocês como é que vai ser, tá bom? E a partir da segunda mão, nós vamos de fato jogar. Então, a primeira mão não está valendo, tá? Porque vai ser só para ensinar como é. Então, olha só, nós clicamos para começar, e aí vão aparecer vários cartõezinhos. Olha só, esses cartões, olha lá, embaralhou, o tempo começou a contar lá em cima, olha lá, ó, nove segundos. E vai ser um jogo da memória, como nós já conhecemos, que nós temos que montar os pares. Mas nesses pares, o que é que vai aparecer ali? Pró? Algumas atividades que nós realizamos diariamente na nossa rotina, certo? Então, vocês vão ver que ali vai aparecer organizar os brinquedos, lavar a louça, estudar. E aí, vamos ver, vamos tentar a primeira mão só para ensinar. Olha só, então, nós vamos clicar em cima, ó, hora do descanso, certo? Que horas vocês costumam descansar? Eu costumo descansar sempre a partir de 10, 10 e meia, geralmente criança dorme mais cedo, não é verdade? Vamos tentar encontrar outra, vamos nesse do lado, ó, não foi beber água, ó, não é um par. Então, nós vamos continuar tentando montar esses pares, aí vocês podem seguir a sequência que vocês quiserem. Lavar a louça, ó, apareceu um ali, ó, hora do descanso. Eu sei que a hora do descanso está aqui, né? Olha lá, nós já montamos um par, ali é uma atividade que nós temos na nossa rotina, né? Que é descansar. O Pró, eu preciso colocar na minha rotina realmente um horário para descansar? Precisa, porque o descanso é importante. Você cansado, você não consegue estudar direito, você não consegue entender bem o conteúdo, né? O adulto também cansado, ele não rende bem no trabalho, então é importante você ter sim a sua hora de descanso, a sua hora de dormir. O descanso não precisa ser necessariamente dormir. Dormir também é bem importante, mas o descanso pode ser até você deitar um pouco, sentar, parar, né? Assistir um filme, isso é uma hora de descanso, né? Então vamos ver, mais um aqui, olha lá. Hora da leitura. Muito bem, na escola, por exemplo, nós temos, né? Um horário de leitura. Vamos ver. Ó, olha só, conseguimos montar um par, estava um junto do outro, né? Vamos lá, mais um. Organizar suas coisas, ó, ali, esse organizar as coisas, pode ser organizar para ir para a escola, organizar os brinquedos que você já, já brincou, né? Vamos ver se a gente acha. Brincar. Será que já saiu brincar? Eu não lembro. Não, lavar a louça. Ó, mas já saiu organizar as coisas, né? Vamos lá. organizar as coisas. Olha lá. Vamos ver. Beber água, lavar as mãos. Olha só, bem interessante essa atividade aí de lavar as mãos, porque é um hábito, principalmente na pandemia, que nós vamos ter que criar, né? O hábito de lavar as mãos. ou se não tiver como lavar as mãos, passar álcool em gel. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, estamos em algum lugar, que a gente não tem como levantar para lavar a mão, ou a gente não tem água e sabão ali, né? Disponível naquele momento, mas temos o álcool em gel, que é bom, a gente sempre está levando, né? na bolsa para poder lavar a mão com o próprio álcool, certo? Então, é importante também a gente criar essa rotina, tanto de lavar a mão, ou de passar o álcool, né? Vamos ver o próximo, já que esse daqui nós já sabemos que é lavar as mãos. Tomar banho. Eu acho que já saiu tomar banho, né? Vamos ver se foi nesse. Não, foi lavar a louça. Eu não lembro mais onde está lavar a mão. É jogo da memória, né? Tem que memorizar. Olha lá, mais uma atividade da nossa rotina, assistir TV. Vamos ver? A gente acha, ainda não saiu, mas já saiu lavar a louça, né? E eu lembro que está aqui, ó, mais um par. Vamos lá, outra atividade, um assistir TV, será que foi aqui que eu vi? Montamos mais um par. Olha lá, tomar banho. Onde é que está? Já saiu tomar banho. Será que é aqui? Não, foi beber água. Brincar. Será que já saiu brincar? Escovar os dentes. Olha lá quantas atividades nós temos durante o dia, né? Escovar os dentes. Olha lá, formamos mais um par. Certo? Vamos ver agora. Beber água. Beber água já saiu. Onde será que está beber água? Achamos. Olha lá o par. Beber água. Lavar as mãos, que também já saiu. Vamos ver agora. Vamos tentar formar os pares, né? Que faltam. Lembrando que esse jogo tem um tempo que está contando. Nós já estamos com cinco minutos. É claro que quanto mais rápido a gente montar os pares lá com nossas atividades, é melhor. Eu estou falando aqui um pouquinho mais durante o jogo, porque eu estou ensinando para vocês como é que joga, né? Mas, a partir da segunda mão, nós vamos jogar para valer. Aí vai ser mais rápido. A gente não vai levar esse tempo todo, né? Então, vamos lá tentar montar. Olha lá. Brincar. Onde é que está brincar? Aqui a prova não lembra mais. Lavar as mãos. Lavar as mãos, ó. Montamos. Será que aqui é brincar? Brincar. E agora faltou o quê? Qual é o último? Vamos ver? Tomar banho. Então, olha só. Conseguimos montar os nossos pares em quase seis minutos ali. Certo? Aí agora, nós vamos aqui, ó, começar de novo. E agora a gente vai tentar ir para valer, certo? Diminuir aí esse tempo. Então, vamos lá? Será que a prova é conseguir, gente? Será que a prova é boa de jogo da memória? Vamos lá. Nossas atividades, ó. Assistir TV. Ó. Estava junto. Vamos lá. Escovar os dentes. Lavar a louça. Não montamos um par, né? Organizar as coisas. Montamos outro par. Vamos ver se a gente consegue menos tempo agora, né? Escovar os dentes. Será que foi aqui que eu vi? Foi. Olha lá. Escovar os dentes. Lavar as mãos. Eu sei que aqui não é, que aqui é organizar as coisas, né? Então, vamos tentar o do lado para ver. Não era. Era tomar banho. Então, vamos lá. Tem que memorizar esses três aqui. Lavar as mãos. Lavar as mãos ainda não saiu, né? Brincar. Hora do descanso. Beber água. Também não tinha saído. Vamos ver se a gente consegue. Hora da leitura. Conseguimos montar. Brincar. Brincar. Brincar já saiu. Será que foi aqui? Não. Foi beber água. Hora do descanso. Tomar banho já saiu. Onde é que está tomar banho? Vamos ver se nós conseguimos. Olha lá. Consegui montar mais um par. Brincar. Já tinha saído. Tomar banho. Aqui é lavar louça. Não montamos. Olha lá. Beber água. Montamos. Aí agora nós temos ali poucos pares, né? Só são agora três pares. Vamos ver se a gente consegue. Lavar louça. Montamos. Agora só temos dois pares, ó. Tomar banho. Não for. Quer que ela vá as mãos? Tomar banho. Lavar as mãos. Olha lá. Conseguimos diminuir um pouco o tempo, né? De seis minutos, vamos para dois minutos. Então vocês sempre podem ir tentando quebrar esse tempo, fazer menos tempo, começar de novo. Vamos só mais uma mão para ver se eu consigo. A última mão. Para ver se a Pro consegue diminuir mais esse tempo aí de dois minutos. Será que eu consegui um minuto e meio? E um minuto e trinta segundos, será? Eita, vamos tentar, ó. Beber água, não foi. Ó, lavar louça. Vamos ver se a gente consegue ser bem rápido agora. Com nossas atividades. Olha lá. Montamos tomar banho. Já está em 25 segundos ali. E aí? E aí? Montamos beber água. Vamos lá. Hora da leitura já sair. Eu acho que está aqui. Ó. Será que eu vou conseguir segundo ano? Olha lá. Já vai para um minuto. Eu acho que não vai ser possível, não. Em um minuto e meio, não. Mas vamos ver se a gente consegue fazer em menos de dois, né? Quem sabe nós conseguimos. Torce aí para a Pro, tá? Brincar já saiu. Onde é que está o segundo ano? Me ajuda aí, por favor. Segundo ano, me dá uma dica. Vamos ver. Não vai dar em um minuto e meio, não, segundo ano. Mas a gente vai conseguir em menos de dois minutos. Ó. Pronto, olha lá. A Pro agora conseguiu já, ó, em um minuto e quarenta e cinco segundos, né? Vamos ver. Quarenta e sete segundos. Então, vocês sempre podem ir jogando e tentando diminuir o tempo. E aí, vocês também vão vendo quais são as atividades diárias que tem ali nesse jogo, não é verdade? Para as atividades que nós fazemos ali durante o dia. Certo? Então, vocês sempre vão ali tentando diminuir o tempo e vão ver ali quais são as atividades, né? Que nós fazemos durante o dia. Poderia ter também ali outras atividades, não é segundo ano. A gente poderia colocar almoçar, né? A gente poderia botar brincar com o irmãozinho. Ali tem brincar, mas a gente poderia colocar até de uma maneira mais específica. Brincar com o irmãozinho. Realizar as atividades de casa. Enfim, existem outras atividades ali também, não é verdade? E aí, vamos lá treinar para a gente aprender a montar, organizar nossa rotina. Certo? Segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem. E já sabe, qualquer coisa é só tirar as dúvidas com a PRO, anotar sempre e perguntar à PRO. Certo? Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.